Bom galera, bom dia! Estamos novamente aí na FATEC, São Caetano do Sul, sabadão 25 de janeiro, feriado em São Paulo, né? Mas pra gente não tem feriado aqui, aqui é a Global Game Jam rolando, ó que dia bonito que tá, hein? Solzão aí. Vamos conversar aqui com nossos amigos, que nos ajudam muito, a ver o que que fizeram. E aí galera, beleza? Bom dia! E aí, botaram fogo na FATEC aí de madrugada, quebraram tudo, né? Não, não aconteceu nada, tudo tranquilo. Galera, tudo gente boa aí, né? Ó, legal, legal. Aí, dois sobreviventes da primeira noite. Depois do cafezinho agora, né? Agora, depois do cafezinho, né? É, eu cheguei um pouco antes e eles estavam falando café. Eu não ia ligar o filmador, senão o filme ia ser censurado, entendeu? Eles estavam caíraços e tal, não é uma brincadeira. Se você passar agora lá na sala, você vai... É, então, agora nós vamos pegar, vamos ver um pouquinho da galera lá, descansando depois da primeira parte da batalha. O interesse na hora do nosso laboratório lá é o rosto. Parece uma serra, né? É. Ó, mas ó, tá chegando aí, ó, 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 tá chegando, né? Boa, bom dia. Bom dia. Vamos lá. Vamos dar uma passeada por aí pra ver como é que estão as coisas. Banho? Pera aí. Onde é que é o chuveiro? Bom, meu lindo, não tenho a menor ideia. Eu não conheço porque eu já tenho um problema, não sou daqui. Tá, eu vou perguntar lá, mas tem um chuveiro aí. É, e toma banho importante, né, gente? Se não, aí vira goma o Gamefly, né, as mosquinhas. E aí, salve. Ó, a galera assistindo a bandeira. As bandeiras, hein. Dói, bandeira do nosso estado, hein, sensacional. São Paulo, uhul, Global Game Jam São Paulo. Aê, muito bem. Vamos lá, vamos dar uma passeada aí. Ô, olha aí. Bom dia. Ô. Você tá vendo, né? Não tem, né? Não, não tem, né? Ó, a galera armou umas barraquinhas aí. Que legal, hein, né? Ó, muito bom, ó. E aí? E aí, já? Voltando a batalha aí. Ah, mas ele já tá feito, já. Ô. E outras coisas não, é isso? Legal. Ficaram de madrugada trabalhando ou dormiram? Eu dormi um pouco. Dormi um pouco? É importante dormir, viu? Dormi um pouquinho. É importante dormir um pouquinho, porque se não dormir, ó, dá uma hora que trava. Na tela azul. Valeu. Tela azul, isso aí. Vamos continuar aqui agora, no piso superior, pra ver como é que tá arrumando as coisas aí. A primeira prévia pra vocês. Da manhã de sábado. Às vezes, elas passaram aí uns nove horas do início da jam. Bom dia, moça. Onde é que estão nos fazendo aqueles joguinhos mesmo? Ah, tô por aí. Em qualquer lugar, por aí. Fica à vontade. Tô por aí, né? Ah, valeu. Obrigado, viu? Mas você precisa pagar ingresso? Como é que é? Não, não. É tudo de graça. Ah, então tá bom. Você se inscreveu? É. É. Não. Não, mas fala lá para os meninos que eles deixam você pagar. Ah, então tá bom. Mas tem que ser maior de 18. Ah, então tá. Então tá. Ah. Falou. A propósito, onde é que é o chuveiro? Chuveiro é do vestiário. Ah, tá. Você dá um toque lá, que tem um menino lá embaixo. Liga na portaria, só pra avisar onde é. Portaria? Ah, eu não sabia. Não. Vamos dar uma circulada por aí. Ó, tá a galera dormindo aí. Boa, bom dia. Vamos ver aqui, baixinho. Não vou nem entrar. Vamos dormir aí. Aí, isso aí. Tem que dormir mesmo. Fiz isso. É. Importante. Vamos ver aqui. Aqui tem uns galera dormindo também, ó. Isso aí, meu. Aqui já estamos trabalhando, ó. Bom dia, galera. E aí, galera? Tudo bom? E aí? E aí, como é que estão as coisas aí, beleza? Tá. Tá indo? Dormir um pouco aí? Eu dormi na hora. Ó, tem que dormir um pouquinho, hein, galera? Se não, uma hora, ó. Não, não. Mas tem que dormir um pouquinho. Se não, uma hora, ó. Trava, hein? Vamos lá. Falou. E aí? Beleza? Bom dia. Bom dia. Opa. Perdeu o foco aqui. Eu não sabia a câmera. Agora voltou. Bom dia, bom dia. E aí, galera? Dormindo tranquilo aí? Não, precisa dormir um pouquinho, gente. É importante. Dá uma refrescada no cérebro. As ideias vêm no sono. É, durante o sono vêm muitas ideias. Muito bem. Vamos ver como é que tá a bate-caverna aqui. Porra. Bom dia, amigos. Tudo tranquilo aí? Beleza. Depois de uma noite de... Alguém dormiu um pouquinho? Não? É. Você já não conta mais, né? Esse aqui desconhece o significado da palavra sono, né? Não. Não, tô com muito sono. Tem que dormir um pouquinho, hein, meu? Não frita o cérebro aí. No sono vêm as ideias bacanas. Entendeu? É. Tá certo. Isso aí. Tá bem bacana. Bom dia, bom dia. E aí, galera, beleza? Beleza. Dormindo um pouquinho. Importante dormir, hein? Dormir ajuda a liberar as ideias e tal. Dá uma descansada nos neurônios aí. Pra retomar. Muito bem. Aí, tá rolando aí. Né? Comecinho da manhã. Tem muita gente dormindo. Galera que não dormiu. E aí, a coisa vai. Depois a gente continua. Até mais. Tchau. 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 Tchau.